Fala galera, estou muito feliz de hoje, é a minha primeira entrevista e meu convidado, vai ter goleiro, já de alguns anos, estou muito feliz de tê-lo aqui, seja muito bem-vindo, Guilherme Marinato. Obrigado, é uma honrada, feliz também de poder estar participando dessa entrevista com você, sou a primeira, espero que de muitas entrevistas você tenha muito sucesso na sua carreira. Obrigada, vou começar perguntando para você, como foi o início da sua carreira, depois de jogar em barra, depois de chegar no profissional? É, eu comecei no PSTC, no Alprima, né, em subcomendio com o Atlético-Anaense, eu tive lá dois anos, depois de dois anos eu vim para o Atlético e fiz toda a minha restante na minha básica, eu cheguei mais de juniores, né, fiz três anos de juniores e aos poucos conquistando o meu espaço no clube e consequentemente cheguei no profissional. É, como foi ir tão cedo para a Europa, né, você jogou pouco tempo aqui no Paraná e já foi para a Rússia, como foi essa adaptação com o idioma que é bem difícil, diferente do nosso, né? Então, foi uma mudança radical para mim, claro, fui muito jovem para lá, com 21 anos, mas eu fui em busca de um sonho, que era jogar na Europa, a minha ideia, até mesmo era de usar a Rússia como uma ponte para uma Espanha, uma Itália, talvez uma Inglaterra, uma Metapur, porque eu metapurado bem na Rússia, claro, do início para o meu lugar, um metapurado, mas depois do tempo que eu consegui metapurado bem, eu disse assim que eu fui na minha segunda casa, a Rússia, e decidi, de vez por ficar lá mesmo, construir toda a minha carreira lá. E o que inspirou você, como jogador, a ser seu mesmo? Olha, eu assim, como jogador, como eu era torcedor do Flamengo, eu gostava muito do Júlio Sérgio, né, e eu acompanhei muito o Júlio, mas o futebol tem vários bons exemplos, né, que eu consegui, eu gosto muito do fone também, eu gostei da mesma posição, e muitos outros, também não só no futebol, na área do esporte, tem bastante recente futebol, assim. E você sempre jogou em do goleiro ou já tentou outra posição? Quando eu era bem novinho, eu comecei no sal, né, jogava na... jogador de linha. Mas pela minha estatura e pela falta de qualidade técnica como jogador, eu me transferi de futebol. Então, assim, eu posso dizer que desde os sete anos eu jogo no gol. Eu falei nisso, você jogou no Júlio de Coronel, então, hoje em dia, você ainda acompanha os jogos do Júlio? Sim, sempre acompanho. Tem que sempre acompanhar, porque até hoje eu tenho amigos lá, muitos jogadores, mas os jogadores rodaram muito loucos que sobraram da época, mas a parte administrativa do clube tem muitos conhecidos lá, e eu sempre tenho que acompanhar, assim. O que você acha que é a principal diferença entre o nosso futebol do Brasil e o futebol europeu? O que você acha? A diferença mais, assim, é... como é que eu posso dizer, mais significativa e mais visível é tática. As equipes na Europa são muito mais organizadas e os jogadores são mais... cumprem mais com a tática. O Brasil é um pouco diferente, é um jogo mais aberto, com definições individuais. Aqui se usa muito o individual de cada jogador, por ser um país que tem muitos jogadores de qualidade, né? Acho que essa é a diferença mais visível. Em 2018, a Rússia resolveu dar uma capa de cima, né? O maior evento de futebol, e o que legado que a Copa do Mundo deixou pra dizer no futebol do Brasil? Olha, a Copa do Mundo trouxe muita coisa positiva pro futebol. Os torcedores, os fãs russos, né? Os torcedores relacionados ao futebol, eles estavam muito desacreditados e desanimados com os futebol, e isso depois da Copa, não só pelo torneio em si da Copa do Mundo, claro, né? Mas também pelo resultado que a Rússia teve no Mundial, despertou outra vez no futebol. O interesse do torcedor russo, voltar e ir aos estádios, né? Antes disso, a gente estava sofrendo com a Copa do Mundo. Com um apego, né, no futebol russo, com o do... Você deu muito futebol. Como você recebeu o convite pra se naturalizar a Rússia? Foi uma decisão imediata, ou você pensou bem antes? Não, foi uma decisão bem rápida, se eu não tive o que pensar, mesmo porque eu já estou lá há muitos anos, e como nunca tinha jogado pela Seleção Brasileira, e a minha carreira, basicamente, toda foi construída lá, e eu não via o porquê me recusar. Acho que isso foi até uma forma de agradecimento ao país, pelo tempo que fez por mim, futebol na minha carreira, na minha vida pessoal. E também, claro, eu tenho oportunidade, como eu já tive, e estava na Eurocopa, em 2016, eu participei, em 2014, né? Em 2016, em 2016. Em 2016 eu participei, eu estava... Não fui para o Mundial, mas tive perto, mas... Fui nas Copas e nas Federações também, com a Seleção. Então, esse ano que vem, né? Se Deus quiser tudo correr bem, vou ter a oportunidade de estar jogando com titular, na Eurocopa. Então, assim, é uma oportunidade legal, emocional mesmo, para o esporte. É, você já jogou um milhão no cotinho, e todos acompanham o mundo inteiro. Qual que é a sensação, quando você pisa no gramado e se escuta aquela música, da tia e diz assim? É, eu não sei se fala, né? É o sonho de todos nós, né? Lá em Polêmico, eu tive essa... Fui de realizar isso um pouco tarde, porque eu já estou lá há 12 anos na Rússia, e só fui jogar a primeira checa no ano passado. E, mas assim, é uma sensação incrível, e eu sou muito feliz, feliz de ter conseguido realizar esse sonho aí. E, consequentemente, esse ano, tive mais uma oportunidade. Espero que conseguimos, cada ano, estar fazendo bons resultados. Carparelo. Tendo bons resultados no Copa da Rússia. A gente está uma vez lá, porque é muito bom jogar. E, como você tem o rolê, você tem uma responsabilidade muito grande, né? Às vezes você é o herói da partida, e às vezes não dá certo, né? A gente perde, acaba que fica a culpa do rolê, ou do golê, ou do golê, ou do golê. De que é que você está fazendo? E como que você encara essa posição assim? Olha, é bem que natural isso, né? A gente, desde criança, a gente aprende a como ver com isso. Desde a escola lá nossa, desde o início. Então, a gente acaba aqui, o cara é isso como a naturalidade, e os erros vão acontecer, isso é evitável. Mas nós temos que ter confiança no trabalho próprio, seu, e sempre estar lá em busca, assim, da perfeição do trabalho. É muito difícil chegar, quase impossível, mas tem que estar sempre trabalhando e acreditando no seu trabalho, e as coisas, naturalmente, acontecem positivamente. É, agora eu vou fazer uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Muitos jogadores que atuavam na Europa há muito tempo, como o Dan, o Rafinha, estão voltando para o Brasil para encerrar a carreira em seus times do coração, né? Vocês já pensam em fazer isso? Pois então, ainda não, sabe? Tem mais três anos que eu renovei meu contrato recentemente com o locomotivo. Estou com 34 anos já, então é improvável que eu fico mais três anos lá, e chego aos 37 jogando pelo locomotivo. Eu sempre falei que eu queria voltar para o Brasil, sim, se não tivesse a oportunidade, até mesmo no Atlético, para encerrar a carreira aqui. Mas eu queria estar podendo jogar em alto nível. Então, eu não sei daqui a três anos em que condições eu vou estar fisicamente. Mas, por um momento, em meus pontos, ainda não. O que é o locomotivo que você ganhou há vários títulos? Teve um que marcou, fez um que você não quer? É o campeonato russo. Foi o título de maior expressão para mim. O clube fazia há 14 anos que eu não ganhava. Nós conseguimos isso na temporada 17, 18. E foi o título de mais importância na minha carreira. Para fechar agora, eu quero que você deixe um recado para quem tem sonho de ser um profissional, um jogador de grande sucesso. O que você deixa para essas pessoas? O legado que eu deixo é encarar de uma forma natural. Lógico que a ambição é muito bom, mas a gente tem que ter cuidado com isso. Na minha carreira, as coisas tudo aconteceu bem naturalmente. Eu nunca tive pressão dos meus pais para eu poder ir forçando a situação para eu ser jogador de bola. Eles sempre deixaram eu bem tranquilo em relação a isso e acreditar em si, no seu trabalho, no seu sonho. E se você fizer seu trabalho honestamente, com fé em si mesmo, que você pode, você consegue, naturalmente as coisas acontecem. Eu sempre deixei esse legado porque, para mim, foi dessa forma. Eu nunca tive pressão dos meus pais. Eu até mesmo nunca tive aquela... Eu tinha um sonho de um jogador, mas eu nunca fui tão... Tão assim, tão ambicioso e encecado naquilo. E as coisas que foram acontecendo, graças a Deus, eu tenho uma carreira de sucesso. Então é isso, gente. Muito obrigada, Guilherme. É uma honra. Meu primeiro entrevistado. Estou muito, muito feliz. Obrigada e até mais. Tchau. Tchau, tchau.